Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta sexta-feira dia 30 de outubro de 2020 Selecionei 8 jogos para estar passando para vocês Mas antes de partir com os palpites Vou pedir para a galera deixar muito like nesse vídeo Para estar me fortalecendo E se você não está inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo assim que ele for postado E vou agora estar mandando os salve Para a galera que comentou no vídeo anterior Primeiro salve vai para Mengão, o terror dos antes Em Feira de Santana na Bahia, tamo junto Salve para o Henriboy do Grau de Olinda, Pernambuco, tamo junto Salve para o Flávio de José de Freitas no Piauí, tamo junto Salve para o Gustavo de Belo Horizonte, tamo junto Salve para o Jean Félix de Santa Isabel no Pará, tamo junto Salve para o Rodrigo Dantas em Conceição da Barra, no Espírito Santo, tamo junto Salve para o Moisés Moraes do Carvão no Rio de Janeiro, tamo junto Salve para o Neto Antônio em Marabá, no Pará, tamo junto Salve para o Willian de Macapá, tamo junto Salve para o Daniel Souza em Maracanaú, no Ceará, tamo junto Salve para o Felipe de Ilheus, na Bahia, tamo junto Salve para o Ítalo de Ingarana, no Maranhão, tamo junto Salve para o Tom Chato de Arueiras, na Paraíba, tamo junto E se você, galera, quiser tá ganhando um salve Comenta aí abaixo nesse vídeo Que no próximo vídeo estarei mandando Salve para os primeiros que comentar Beleza? Infelizmente Não dá para mandar para todos Senão o vídeo ficaria muito longo E sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Desta sexta-feira, começando lá Pelo Brasileirão Série B Vitória contra Brasil de Pelotas Jogo aqui com uma boa tendência Para gols, galera, porque São duas equipes que não estão num bom momento Como vocês observam Só que essas duas equipes Vêm marcando gols e sofrendo gols regularmente Como vocês observam Não é à toa que nos últimos cinco jogos do Vitória Todos os últimos cinco Bateu ambas E nos últimos cinco jogos da equipe do Brasil de Pelotas Apenas um jogo não bateu ambas Ou seja, são duas equipes que estão com a defesa Batendo cabeça E a melhor opção desse confronto vai ser o que? Jogo de ambas equipes marca Nesse momento está pagando super bem Pagando ali 2.17 A ambas desse confronto E a opção mais arriscada vai ser Vitória Para vencer casa Já que a equipe do Vitória é bem melhor Tecnicamente do que essa equipe do Brasil de Pelotas Beleza? Vamos agora com o Cruzeiro contra Paraná A equipe do Cruzeiro que nos últimos cinco jogos Tem uma derrota, um empate, três empates, perdão E apenas uma boa vitória A equipe do Paraná que nos últimos cinco jogos Vem da mesma forma que a equipe do Cruzeiro Vem de uma vitória, uma derrota e três empates Na classificação o Paraná é o quinto colocado E a equipe do Cruzeiro está ali na parte de baixo da tabela Ocupando a 18ª posição O Cruzeiro está num péssimo momento, né galera? A maioria de vocês já tem acompanhado Como é que está a situação do Cruzeiro Só que eu acredito que o Cruzeiro não perca esse confronto aqui não, galera Eu vou investir nele aqui nesse confronto Vou de melhor opção Cruzeiro para vencer jogando casa Pagando ali 1.66 E se você estiver com medo de um resultado negativo Você pode optar por jogo abaixo de 2,5 Nesse momento pagando ali 1.61 Beleza? Vamos agora com a segunda divisão do campeonato alemão Hamburgo contra Santa Paula A equipe do Hamburgo que vem num bom momento, né? Como vocês observam Vem aí de cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos A equipe do Santo e Paulo vem num péssimo momento Não vence a quatro partidas, né? Como vocês observam na classificação A equipe do Hamburgo vem liderando o campeonato com 15 pontos E a equipe do Santo e Paulo vem ocupando a nona posição Nesse confronto a gente não tem muita coisa o que falar não, galera Porque o time do Hamburgo é melhor tecnicamente do que essa equipe do Santo e Paulo E está vivendo um bom momento, né? Não é à toa que está ali ocupando a primeira posição do campeonato E por conta disso a gente vai de melhor opção Hamburgo para vencer jogando o casa pagando ali 1.53 E se você estiver com medo de um resultado negativo Você pode optar por jogo acima de 2,5 Nesse momento está pagando ali 1.57 Beleza? Vamos agora com Bélgica Liga Júpiter Genk contra Eupen A equipe do Genk que vem num bom momento, né? Nos últimos 5 jogos vem de 2 empates E 3 boas vitórias A equipe do Eupen Que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota, 2 empates E 2 boas vitórias na classificação A equipe do Genk vem ocupando a 8ª posição E a equipe do Eupen vem ocupando a 12ª posição Nesse confronto eu vou investir na equipe do Genk, galera Porque é uma equipe bem melhor tecnicamente E tem passado por um melhor momento, como vocês observam E por conta disso A gente vai de melhor opção Genk para vencer jogando o casa Pagando 1.66 E se você estiver com medo de um resultado negativo Você pode pegar ali ambas marcas Pagando 1.70 Beleza? Vamos agora com Bélgica Parvaliga Locomotivo Plodiv contra Montana A equipe do Locomotivo Plodiv Que vem num bom momento, galera Como vocês observam Os últimos 5 jogos dele com 4 vitórias e apenas 1 empate A equipe do Montana Que nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas Apenas 2 boas vitórias Na classificação A equipe do Locomotivo Plodiv Vem ocupando a 1ª posição E a equipe do Montana Vem ocupando a 12ª posição Nesse confronto a gente não tem muita coisa que falar não, né galera Porque o Locomotivo Plodiv Tem passado por um melhor momento, né Não é à toa que vem liderando o campeonato E o time do Plodiv é melhor tecnicamente Do que essa equipe do Montana E por conta disso A gente vai de melhor opção Locomotivo Plodiv Para vencer jogando o casa Pagando 1.40 E se você estiver com medo de um resultado negativo Você pode optar para o jogo acima de 2.5 Nesse momento está pagando ali 1.88 Beleza? Vamos agora com o campeonato holandês FC OSS contra Grafchap A equipe do FC OSS Que nos últimos 5 jogos Tem 2 derrotas 1 empate E 2 boas vitórias A equipe do Grafchap Que vem em um bom momento, né Como vocês observam Vem de apenas 1 empate E 4 boas vitórias Na classificação A equipe do Grafchap Vem ocupando a 3ª posição E a equipe do FC OSS Vem ocupando a 14ª posição Nesse confronto mesmo Fora de casa O Grafchap É o favorito, galera Porque tem passado por um melhor momento E na técnica Também tem melhores jogadores Do que essa equipe do FC OSS Por conta disso A gente vai de melhor opção Grafchap Pra vencer Fora pagando 1.50 E a opção mais arriscada Vem ocupando a 3ª posição A opção César Valejo Pra vencer jogando casa Pagando 1.33 E se você achar que tá pagando muito pouco Você vai de uma opção mais arriscada Você pega a ambas marcas desse confronto Pagando ali 2.10 Já que a equipe do César Valejo Ultimamente tanto tem feito o gol Como também tem levado Beleza? E pra finalizar Lá no Portugal Primeira Liga Ferreira contra Porto A equipe do Ferreira Que nos últimos 5 jogos Tem 2 derrotas 2 empates Apenas uma boa vitória A equipe do Porto Que nos últimos 5 jogos Tem 1 empate 2 derrotas E 2 boas vitórias consecutivas Na classificação A equipe do Porto É o 3º colocado E a equipe do Ferreira Vem ocupando a 12ª posição Nesse confronto Mesmo fora de casa O Porto é o favorito Né galera? Tá certo que O Porto vai ter alguns desfalques Pra este confronto Mas mesmo assim O time do Porto Continua sendo superior Tecnicamente a essa equipe Do Ferreira E por conta disso A gente vai de melhor Opção Porto Pra vencer jogando fora Pagando ali 1.53 E a opção mais arriscada Vai ser jogo Abaixo de 2.5 Nesse momento Tá pagando ali 1.83 Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E fui!